Novena de Nossa Senhora Aparecida Oração inicial para todos os dias da nossa Santa Novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Meu Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém Oremos a Nossa Senhora Aparecida pedindo graças e proteção. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida Mãe de Deus e Rainha dos Anjos Advogada dos pecadores Refúgio e consolação dos aflitos e atribulados Virgem Santíssima cheia de poder e de bondade Lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós em todas as nossas necessidades em que nos achamos Lembrai-vos ó Clementíssima Mãe Aparecida que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha vós recorrido Invocado o vosso Santíssimo nome e implorado a vossa singular proteção Fosse por vós abandonado Animados com esta confiança a vós recorremos Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos E ofender-vos ao vosso Santíssimo Filho Jesus Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo E dirige-nos em todos os assuntos espirituais e temporais Livrai-nos da tentação do demônio Para que trilhando o caminho da virtude Possamos um dia ver-vos e amar-vos Na eterna glória Por todos os séculos dos séculos Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro Nos mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Sexto dia da nossa novena Um cavaleiro de Cuiabá Passando por Aparecida Ao se dirigir para Minas Gerais Viu a fé dos Romeiros E começou a zombar Ele dizia Que aquela fé Era uma bobagem Quis provar o que dizia Entrando a cavalo na igreja Não conseguiu A pata de seu cavalo Se prendeu na pedra da escadaria da igreja Da Basílica Velha E o cavaleiro arrependido Entrou na igreja como devoto Rezemos pela graça da libertação Para que sejamos livres Para fazer a vontade de Deus Oração final Senhora Aparecida Milagrosa Padroeira Sede a nossa guia Nesta mortal carreira Ó Virgem Aparecida Sacrário do Redentor Dai a alma desfalecida O vosso poder e o vosso valor Ó Virgem Aparecida Fiel e seguro norte Alcançai-nos graças na vida E favorecei-nos na hora de nossa morte Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Dito é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém